ProxyChains é uma solução que é utilizada para o anonimato. Com ela pode-se executar um aplicativo em uma sandbox que garante que toda a conexão deste aplicativo passará por um proxy. Muito útil pois nem todo aplicativo possui uma configuração de proxy. O ProxyChains não é instalado automaticamente, então é preciso instalar manualmente. Sudo KFM ProxyChains Install O P é de projeto e o C é de comando. Informe o password do usuário e pressione Enter no teclado. Isso pode demorar alguns segundos. Pronto, já está instalado. Vamos abrir um programa simples, para mostrar como é fácil. ProxyChains Firefox Com o navegador aberto, toda a conexão será desviada pelo ProxyChains. Por padrão tudo é direcionado para o Torsox 5. Vamos demonstrar. Vou abrir o IP Location.net Veja que está demorando, o que é clássico da rede Tor. Repare que a saída está sendo feita em Luxemburg. Se não fosse usado o ProxyChains seria alguma cidade no Panamá, que é o local que estou. . . . .